Alô, bom dia. Segunda reunião técnica sobre monitoramento na manutenção de faixas de segurança. Para a maior comodidade de todos os presentes, solicitamos aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem seus aparelhos ou colocá-los no modo silencioso. Senhoras e senhores, bom dia. Em nome da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, damos as boas-vindas a todos e iniciamos neste momento as atividades da reunião sobre o monitoramento da manutenção de faixas de segurança, que tem como objetivo de apresentação do sistema desenvolvido pela ANEL e INPE, apresentar diretrizes a serem seguidas pelas empresas no presente ano, bem como alertar para a necessidade de realização da manutenção das faixas de segurança antes do início do período seco. A iniciativa representa uma oportunidade para monitorar e minimizar os riscos de falhas por queimadas na rede básica. Convidamos para compor a mesa de abertura Sandoval de Araújo de Feitosa Neto, superintendente da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE. Giacomo Francisco Bassi Almeida, superintendente substituto da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE. E Pascoal Guido Júnior, coordenador substituto da Coordenação de Análise da Transmissão. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes. Muito obrigado pela presença de todos. É com grande satisfação que nós recebemos vocês aqui, alguns pela segunda vez, e alguns aí imagino que seja a primeira vez aqui que esteja vindo, em função do nosso trabalho iniciado no ano passado. É com grande satisfação que eu coloco... É com grande satisfação que nós apresentamos para vocês o fruto do trabalho do ano de 2017. Foi um ano bastante profícuo, com muitas realizações, evoluímos bastante daquela nossa primeira reunião para a reunião de hoje, e o que vocês virão aqui hoje, é uma grande revolução do que nós estamos propondo para o acompanhamento da manutenção das faixas de segurança. Ao longo do desenvolvimento desse projeto, nós visualizamos outras aplicações, tão úteis quanto esta que originalmente deu início ao projeto. Convido-os a um momento de transformação. O que será proposto aqui e será desenvolvido ao longo do ano, com o trabalho do INPE e o trabalho de vocês, trará uma verdadeira revolução ao processo de acompanhamento, de manutenção de faixas de segurança. Esse é um projeto que é útil para a ANEL, na perspectiva de acompanhar a manutenção, evitar principalmente desligamentos intempestivos, situações de risco e outras aplicações que visualizamos no futuro próximo. Mas, essencialmente, para os trabalhadores, as equipes que militam nessa área, será uma verdadeira revolução da forma de trabalhar. Ao longo dos meus 13 anos de agência, acompanhei vários processos de manutenção, de controle, de manutenção de faixa de servidão. E eu diria que há uma grande diversidade nesse tipo de controle. Algumas empresas estão em um nível um pouco mais adiantado nesse processo, e outras ainda com um processo bastante manual. O que, por si só, tem uma baixa produtividade e uma baixa efetividade. O que nós estamos fazendo aqui os induzirá, naturalmente, a evoluir para um outro patamar de trabalho, de organização desse processo. Então, o dia de hoje constará com uma pequena apresentação feita por mim, referente ao projeto, toda a sua concepção. Na sequência, o Pascoal vai apresentar, de forma geral, o sistema GGT, que é o Sistema de Gestão Geoespacializada da Transmissão. Na sequência, o William, do INPE, vai fazer a apresentação do sistema já desenvolvido em plataforma web. No início da tarde, o Pascoal voltará fazendo a apresentação para detalhar um conjunto de informações que foi pedida aos senhores por ofício. E, na sequência, o Lucas irá apresentar o aplicativo web, desculpe, o aplicativo mobile, que já está disponível na Play Store. Já esse sistema já... já trabalhando conjuntamente com o aplicativo web que foi desenvolvido. E, por fim, eu queria também dizer mais uma última palavra, uma última palavra, que esse trabalho, ele é um trabalho que ele visa essencialmente evitarmos incidentes, evitarmos desligamentos de grandes proporções, ou, no mínimo, mitigarmos os seus efeitos. Será uma ferramenta que será útil para vocês, enquanto gestores dos processos nas empresas? O Lucas vai apresentar aqui que o aplicativo permite acompanhar o desenvolvimento, acompanhar o percurso das equipes de inspeção de linha. Tem outras funcionalidades, relatórios gerenciais, as fotos já são geoespacializadas, então, aquela foto que foi tirada daquele vão, ela é obrigatoriamente daquele vão, porque tem uma localização por GPS. Então, senhores e senhoras, por fim, eu queria dizer que é, com muita satisfação, ao trabalhar num órgão como o Anel, nós fazermos, iniciarmos um trabalho ano passado, que foi em maio de 2017, quando nos reunimos pela primeira vez, e agora, em março de 2018, ou seja, menos de um ano antes, nós já conseguimos apresentar esse produto, fruto da abnegação, do comprometimento, do envolvimento das equipes que estão trabalhando nesse projeto, a equipe do INPE e a equipe da Anel. Neste momento, desface a mesa de abertura desse evento. Convidamos os senhores para que retomem seus assentos no auditório. Convidamos, neste momento, o senhor Sandoval de Araújo, de Feitosa Neto, para fazer uso da palavra. Obrigado. Bem, o pilar principal do nosso trabalho é o uso de tecnologia. A aplicação que foi desenvolvida para esse processo em específico, ela usa maciçamente o uso de geotecnologias para os produtos do trabalho. O uso de geotecnologias tem sido um importante aliado nas etapas de levantamento de dados, diagnóstico de problemas, tomadas de decisão, planejamento, execução de ações e medição de resultados dentro do setor elétrico. Neste contexto, o sistema de gestão geoespacializada da transmissão será capaz de cruzar as diversas informações de localização de ativos com os dados de queimadas e vegetação de maneira rápida e simples, possibilitando ao usuário agente e usuário anel a opção de relacionar dados e gerar novas informações. Ou seja, o sistema permitirá que os senhores tenham gestão dos ativos sob responsabilidade das empresas de vocês e anel para avaliar o contexto global do acompanhamento de todos os processos. Ou seja, é uma ferramenta que se apresenta para uso da anel e também para uso das empresas. Na sequência, nós mostramos que há alguns dos processos que já utilizam a geotecnologia dentro da ANEL. O primeiro deles é o PRODIST, aprovado pela Resolução Normativa 395 de 2009. Ou seja, desde 2009, a ANEL já vislumbrava o uso dessa ferramenta nos seus processos. e também no processo de revisão tarifária periódica. Essa ferramenta, ela tem um potencial de, no segmento de transmissão, também ser utilizado com essa premissa. A importância da confiabilidade e rastrabilidade de informações de ativos para o processo de revisão tarifária permite conhecer a quantidade de ativos total por tipo, por dado e por localidade. A importância da inovação. Todos os processos que a ANEL está revendo, implantando, elas têm como premissa inovação. Seja inovação no sentido estrito de tecnologias novas, novos procedimentos, como também simples, refazer de forma mais simples e mais eficiente. Essa tem sido a diretriz que a nossa diretoria tem nos colocado e por que não dizer uma diretriz que o serviço público tem perseguido, uma vez que temos escassez de recursos e temos que fazer o uso mais eficiente, mais econômico dos impostos pagos pelos contribuintes. E por que temos que atuar preventivamente? Evitar desastres humanos, gerenciar desastres, monitorar desastres naturais, planos de contingência, uso de geotecnologias e o uso de informação geográfica. evitar desastres humanos gerados pelas ações ou missões humanas, como permissão da administração pública na ocupação de áreas de risco, invasão da faixa de segurança das linhas de transmissão e analisar causas e efeitos de blackouts por falta de manutenção de faixa de segurança. Então, percebam que essa ferramenta, ela nos permitirá avaliar. não é incomum e não é raro nós recebermos demandas de autoridades públicas, de autoridades judiciárias, ministério público, reportando uma invasão de faixa, um risco que a população possa estar sendo submetida por a proximidade de uma faixa de segurança, de uma linha de transmissão. Então, o procedimento que adotamos hoje é deslocar uma equipe para o local. Normalmente, como vocês sabem, as linhas de transmissão não se situam em áreas urbanas, normalmente elas são em áreas rurais, áreas distantes, então nós temos que deslocar uma equipe que normalmente se deslocará de avião a um centro urbano, pegará um carro especial com tração 4x4 para chegar no local, eventualmente para tirar uma foto e retornar. o que nós estamos propondo aqui é revolucionário. Ao recebermos solicitação dessa forma, iremos, com o sistema desenvolvido, capturar aquela imagem e fazer nossas análises, com baixo custo e com maior rapidez na prestação do serviço. Na sequência, a gente apresenta aqui como nós visualizamos a análise do risco na sua análise circular. Ou seja, o primeiro ponto que a gente destaca é a identificação dos riscos, o que seria o cadastro do risco. Sem conhecer o tamanho do problema, não há como planejar e agir adequadamente para resolvê-lo. Esta ação se refere aos trabalhos de reconhecimento de ameaças ou perigos, identificação das respectivas áreas de riscos, e para cada tipo de ameaça devem se descrever os fatores condicionantes, os agentes deflagradores e condicionantes e os elementos vinculados ao risco. É necessário utilizar um cadastro para que se possa fazer um levantamento desses dados. A agência, na primeira slide, vocês devem ter visto que a NEO fez 20 anos, além das campanhas que fizemos informando que fizemos em 2017 20 anos. Até hoje, a NEO não dispõe das informações das linhas de transmissão e subestações, instalações de transmissão de uma forma geral, de forma detalhada. Nós não dispomos dessa informação. E, para nossa surpresa, ao entrarmos em contato com a ONS, imaginávamos que eles também as tivessem, eles também não têm. Essa informação, em algumas linhas, ela é fornecida de forma simplificada e, em algumas, ela até apresenta uma informação mais completa. Mas, de uma forma geral, nós não dispomos dessa informação. E o que nós estamos nesse trabalho, o que será feito nesse trabalho, inicialmente, de forma localizada, focamos o nosso trabalho nas interligações, porque é aí que nós identificamos um problema maior, mas, no futuro, esse sistema se expandirá para toda a rede básica. um segundo ponto é a análise e mapeamento dos riscos. Inicia-se a partir dos resultados da identificação dos riscos, objetivando reconhecer mais detalhadamente o cenário presente em um determinado espaço físico, de acordo com os diferentes tipos de processos reconhecidos. Medidas de prevenção estruturais e não estruturais. Essas medidas são, a partir dos dados obtidos dos estudos de análise de riscos, são realizadas atividades para o gerenciamento das áreas de riscos, o que compreende a definição, formulação e execução de medidas estruturais e ou conjunturais mais adequadas a serem executadas a curto, médio e longo prazo. Ou seja, ao identificarmos riscos, esses riscos serão avaliados e propostos, medidas e contramedidas por parte das empresas e serão acompanhadas pela ANEL. Ou seja, na medida que identifica-se um risco por falta de supressão vegetal, a empresa terá oportunidade de fazer essa supressão e nos informar que a manutenção foi feita e quando foi feita. Nós, será apresentado aqui, pelo Pascoal, que nós já dispomos de ferramentas com ferramentas seguras e assertivas para validar aquela informação. Não precisarei deslocar uma equipe para verificar isso em loco. Então, percebam o ganho de produtividade que nós temos e vocês, na medida de que vocês também poderão acompanhar essas informações. Outra aplicação que nós podemos imaginar é uma torre, por exemplo, com risco de tombamento por erosão. Será possível também visualizar aquela ação erosiva e as ações executadas pela empresa para corrigir aquele problema. E, por fim, e aí já me antecipando, é a questão do planejamento para situações de emergência, informações públicas e treinamento. Geralmente, essa etapa é desenvolvida pelas instituições que atuam diretamente com os desastres e podem acontecer mesmo que ações estruturais e não estruturais de prevenção sejam executadas. Esse sistema deve abranger todos os níveis de ensino com a inclusão de conhecimentos, experiências locais e soluções pragmáticas com o intuito de serem colocadas em prática pela própria população com a elaboração e organização de cursos, oficinas e palestras. Esse ponto é um ponto importante e eu acho que todos aqui é consenso, é consenso entre todos, que, dado a grande capilaridade das nossas linhas de transmissão, os locais onde as linhas passam nos rincões mais distantes do país, é praticamente impossível estarmos presentes em todos os locais. E quando eu digo nós, me refiro especificamente a vocês, que têm a responsabilidade objetiva, contratual, de manter as linhas de transmissão mantidas adequadamente nos seus aspectos de manutenção e operação. o envolvimento da população é fundamental nesse objetivo que nós estamos perseguindo. Sempre nas discussões aqui que nós tivemos ao longo desses anos, há aquela afirmação de que não podemos fazer nada, porque a linha fica muito distante, não temos como colocar um inspetor em cada local, isso é fato. é por isso que nós temos que agir diferente, temos que agir preventivamente, temos que atuar junto às escolas, temos que atuar junto às comunidades, junto ao poder público local e envolver-se com as linhas, porque elas alteram a rotina da vida das pessoas. E nesse sentido, a melhor aproximação, a melhor forma de tratar, de abordar isso junto à população, além de outras ferramentas que vamos fazer lançar a mão, é a principal saída, é a principal solução para este problema. Importância da inovação. Aqui a gente pode ver, a resolução não está muito boa, mas as áreas aqui mais escuras seriam as áreas que teriam um maior risco de queimada. Nordeste, essas áreas aqui um tanto claras também. Não dá para... Eu peço desculpas a vocês, porque realmente a resolução não está muito boa. Uma outra abordagem desse projeto, que eu já até antecipei, refere-se à redução dos custos transacionais. Ela vai reduzir-se para a ANEL, enquanto poder público, e vai reduzir-se também para vocês, enquanto agentes. toda vez que uma fiscalização é iniciada em qualquer empresa, nós sabemos da mobilização de toda a infraestrutura que vocês disponibilizam para nos atender. Com esse projeto aqui, isso vai ser reduzido drasticamente, uma vez que as informações que nós iremos demandar de vocês, nós já as temos previamente. Não vamos precisar que vocês nos informem qual foi a quantidade de hectares previstos para limpeza, quando foi limpo, quando foi limpo, não vamos precisar de nada disso. Nós vamos bater uma foto com o satélite e vamos olhar. Sua faixa não está limpa. Limpe. Eu limpei a faixa mês passado, que dia você limpou? Na data tal. Nós vamos verificar nessa data, capturar a imagem e verificar. Foi limpa? Foi limpa. Ok. Não foi limpa, por que não foi limpa? ou por que você está nos informando que ela foi limpa, se ela não foi limpa? Ah, eu não limpei porque é uma APP, eu não posso limpar. Ok, nós temos o cruzamento dessas informações nas camadas com o INCRA, se referir-se a uma área de assentamento, se for uma área de meio ambiente, nós temos também informação do IBAMA e de outros órgãos, ou seja, a informação nós dispomos. Então, com isso, nós aumentamos sensivelmente a capacidade de fiscalização. Ampliamos a abrangência espacial do nosso trabalho, ou seja, toda vez que temos que mobilizar uma equipe para um local distante, para fazer uma verificação relacionada à manutenção de linha, ou qualquer outro aspecto, é custoso, é penoso, e nós não temos a ideia do todo. Com esse projeto, nós vamos poder fazer análises regionais, locais, por trechos, por estados. Redução dos custos com viagens. A viagem, ela ocorrerá, será assertiva, iremos exatamente no ponto onde, por exemplo, pode haver uma controvérsia, a empresa pode afirmar que fez a limpeza, a imagem diz que não foi feita, e nós temos que mandar uma equipe lá para fazer a verificação. Fiscalização tempestiva de atividades críticas. aprimoramento do planejamento e do controle. Aumento da robustez dos dados. E transparência dos dados. Esses dados, eles serão disponibilizados para os senhores na forma de metadados, que na medida de que fizermos uma constatação e houver um questionamento dos dados, nós apresentaremos os dados para vocês fazerem a análise de vocês. A nossa plataforma, essencialmente, ela usa essas ferramentas, imagens de satélites, análise e processamento de imagens, o nosso grande país, e as nossas regras, procedimentos, regulamentos. Aqui, nesse slide, basicamente, a gente mostra a inteligência que será utilizada no sistema. Nós temos as imagens, como já falamos, temos um processo de comunicação por e-mail, relatórios automáticos, alertas que serão gerados, análise de dados por especialistas, da ANEL, imagem de satélite, eventualmente, algum chat, algum grupo, nosso grupo de monitoramento pode esclarecer alguma dúvida que houver durante a análise ou recebimento de informações. E esse projeto, ele não vai progredir se nós não tivermos a integração com vocês. As informações que nós trabalhamos, que nós tratamos, elas provêm dos processos das empresas de vocês. A nossa ideia é utilizar maciçamente as informações que são encaminhadas e fornecidas por vocês, informações disponibilizadas nos diversos órgãos públicos relacionados, como eu já falei, órgãos de meio ambiente, o INCRA, no caso de assentamentos agrários, informações do INPE, relacionados a descargas atmosféricas e outras, e ou outras informações que ele disponha que sejam importantes para nós. E integrar todas essas informações. Essas informações vistas de forma isolada, elas não têm nenhum potencial, mas quando se juntam, elas se transformam em uma poderosa ferramenta de trabalho. por fim, a mensagem final que nós deixamos para os senhores é que a ANEL espera, por meio do GGT, buscar excelência na prestação dos serviços públicos, priorizando a inovação dos processos. Nesse momento, eu os convido para esse momento e esse movimento de transformação. temos a convicção de que, a partir deste momento, esse processo, que é o processo de manutenção, acompanhamento de faixas de segurança, inicialmente, ele passará a operar em um outro patamar, e que exigirá de nós e de vocês uma integração, um maior envolvimento nesse projeto, porque as informações que serão buscadas e que serão tratadas e que serão repassadas e exigidas dos senhores serão informações que, hoje, na nossa concepção, elas não estão plenamente disponíveis. Ao longo do dia, como eu já falei, será apresentado o que nós já desenvolvemos até agora. e eu diria para vocês que nós caminhamos muito e fizemos muito em tão pouco tempo e podemos fazer muito mais. A nossa ideia é estar com essa ferramenta operacionalizada de forma plena ao fim do ano de 2018. Nesse primeiro momento, temos um conjunto mais restrito de linhas e acredito que seja vocês que vieram aqui têm esses ativos em grande medida e outras talvez não, mas vieram aqui para conhecer o projeto. Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês e dizer que, ao longo deste ano de 2017, as informações que trocamos, que utilizamos, que pedimos para vocês e vocês nos enviaram, elas foram essenciais, eu diria, vitais para a elaboração do protótipo que hoje será apresentado. Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia de trabalho. Informamos a todos que a apresentação está sendo transmitida intranet e internet com link pelo YouTube que está na página da Anel. Solicitamos um momento para a gente reiniciar o projetor para não ficar tão cansativo para todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É eu que fechei a apresentação. É, cara, tá direto lá, velho. Não, mas ele tá mamão, cara. É lá mesmo. Tá escutando, Erika? O barulho dele lá, no projetor. Então, tá... Deu defeito lá mesmo. Eu vou reiniciar aqui, mas não é o projetor mesmo. Olha lá, até fora do computador tá tremendo também, tu viu? Fora daquela mensagemzinha lá? Até sim, o computador tá tremendo. É o projetor mesmo. É o projetor. Ele esfriar um pouquinho. É. Né? Tá ligado com 100 quentes de vocês, né? Desligou ele de novo? Deixa eu tirar um pouquinho pra ver. Na hora que ele liga lá... Qual a próxima? Tem outra apresentação? É a apresentação... Manhã, pascal. A primeira. Também que lá na transmissão tá normal. Só aqui, na tela. É. Viu? Lá tá normal, na transmissão. Vai cansar a lista do pessoal, né? Ligou? Infelizmente é máquina, né? Não tem hora de dar deficiência. Tá vendo lá? Sem o computador já tá... É o projetor mesmo aí. Não adianta não. Vai ser feito não. Convidamos para fazer a palestra de abertura sobre a apresentação geral do GGT o senhor Pascual Guido Júnior, especialista da SFE. Senhoras e senhores, bom dia. Agradeço pela presença de todos aqui nessa reunião, nesse evento técnico. E vamos dar continuidade aqui à apresentação, na linha que o Sandoval já apresentou aqui. A gente vai detalhar um pouco mais, dar um panorama geral, assim, sobre os trabalhos que estão sendo realizados aqui na SFE, relacionados a esse tema de queimadas que culminaram no desenvolvimento do GGT. Dando um panorama aqui do desempenho do ano passado, nós podemos ver que, na série histórica de 2015, 2016 e 2017, nós tivemos um crescimento nos focos de queimadas, nos focos de incêndio registrados. Essas informações aqui foram obtidas através de dados do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e fizemos um cruzamento com os dados do ANS, do sistema CIPER, Sistema de Perturbações do ANS, e a gente observou o acompanhamento na quantidade, no crescimento da quantidade de desligamentos forçados de linhas de transmissão provocados por queimadas. Então, houve uma correlação aqui com esse crescimento dos focos de incêndio com a quantidade de desligamentos registrados nas linhas, por queimadas. Apresentando um panorama histórico aqui, anual, a gente consegue ver um comportamento bastante sazonal aqui dos desligamentos forçados por queimadas. A gente observa que, de 2013 até 2016, foram quatro anos que a gente pegou como amostras aqui, a gente observa que, no segundo semestre, a partir do mês de julho, a gente tem um vertiginoso crescimento dos desligamentos. E eles são coincidentes com o período seco do ano na região Nordeste, Centro-Oeste, Norte. E esse período é considerado um período crítico, justamente período entre os meses de julho e novembro, sendo que, nos meses de agosto e setembro, cerca de um terço de todos os desligamentos registrados na rede básica são provocados por queimadas. Então, é um problema sazonal, mas, no período em que ele ocorre, ele é predominante, e ele precisa ser combatido, precisa ser atacado, de forma que a gente consiga melhorar esse desempenho. A gente não pode ficar tão vulneráveis, a operação do sistema não pode ficar tão vulneráveis a esses fatores climáticos. É necessário que a gente faça alguma intervenção, alguma ação, de forma preventiva, tendo em vista que esse comportamento é cíclico, todo ano ele se repete. Dessa forma, da mesma forma como foi falado no ano passado, aquelas empresas que vieram presentes aqui na reunião de maio do ano passado, a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui é a mensagem de que é imperioso que as limpezas de faixa de segurança das linhas de transmissão estejam concluídas antes do início do período crítico, que, como a gente viu anteriormente, antes do mês de julho. As limpezas de faixa que eles vão adentrar em o período crítico com a vegetação ainda predominante, o risco de desligamento aumenta exponencialmente. Então, a gente precisa tomar ações, as empresas concessionárias precisam tomar as ações preventivas, de modo que a gente adentre o período seco já com, pelo menos, a parte que lhes compete, a parte que lhes é autorizada a fazer, executada. Vamos entrar agora nas ações da SFE. Como já é de conhecimento de todos, a superintendência, já há alguns anos, ela sofreu um remodelamento, passou por uma reestruturação, que suas atividades foram divididas através de um ciclo de atividades, um ciclo PDCA. Esse ciclo consiste no monitoramento, análise, acompanhamento e ação fiscalizadora. Na etapa de monitoramento, vamos focar agora nas ações diretamente relacionadas a essa temática de desligamentos por queimadas, a gente tem feito um monitoramento intensivo das linhas de transmissão em áreas críticas. Na verdade, a gente monitora todas as linhas do país, na verdade, todos os ativos do país, mas o foco, o monitoramento mais intensivo tem sido feito naquelas linhas localizadas nas áreas críticas, principalmente as interligações regionais, que são responsáveis por grandes fluxos de potência entre os submercados do país. Temos monitorado os focos de incêndio, e isso a gente tem contado bastante com a expertise do INPE, que tem nos assessorado bastante nesse monitoramento, de modo que a gente consiga identificar áreas mais críticas, áreas mais de risco para a operação das linhas, baseada na ocorrência de focos, e o recebimento de informações mensais de manutenção vão a vão. que essas manutenções, essas informações já têm sido enviadas desde junho do ano passado, mensalmente pelas empresas, e a gente tem olhado elas criteriosamente, temos feito bastantes relatórios gerenciais baseados nela, estamos desenvolvendo toda a temática, toda a ferramenta, baseada com subsídios dessas informações mensais de manutenção de faixa, e essas têm sido as etapas de monitoramento que a gente tem realizado nesse trabalho. Na sequência, etapa de análise, a gente tem realizado análises aprofundadas dos desligamentos forçados, a gente faz atividades que não se concentram somente em queimadas, são atividades, ciclos de análise de desligamentos forçados, que esse ano, novamente, ocorrerá, já a terceira rodada de análise, as empresas serão convocadas para reuniões técnicas a respeito dos desligamentos, e esse trabalho do GGT surgiu a partir desse trabalho de análise, quando se constataram aquela grande concentração de desligamentos por queimada no segundo semestre, então a gente resolveu estartar um grupo de trabalho, que foi o GT Queimadas, para analisar essa temática, fruto do trabalho que realizou-se lá na análise, a partir de 2015. Fruto dessas análises, a gente tem interagido com as empresas no sentido de se estabelecerem planos para mitigação dos riscos, dos desligamentos, e temos realizado os testes bastante intensivos no sistema, no protótipo do sistema GGT que já está em operação. Na etapa de acompanhamento, a gente acompanha as manutenções realizadas, de que forças as manutenções têm sido feitas, de que forma elas estão sendo previstas, se a previsão delas está sendo feita tardia ou não, se está em um período adequado. E, fruto dessas análises, desses relatórios gerenciais que a gente tem obtido, a gente tem tomado algumas decisões de ir a campo naqueles casos que são considerados mais críticos. Em alguns casos, até no ano passado, houve notificação de empresas e algumas autuações, tendo em vista algumas manutenções que foram consideradas insuficientes, visando ao bom desempenho do sistema. Então, esse é o ciclo de trabalho que a CFA tem desempenhado nos últimos anos. Trazendo um exemplo real aqui, a gente tomou cuidado para manter o anonimato aqui da linha, da região, da empresa, a gente identificou alguns focos de incêndio no dia 18 de julho de 2017, cruzando as faixas de segurança de ambos os circuitos. Aqui nós temos um circuito duplo, circuito 1 e 2, de uma determinada linha de transmissão. E esses pontos laranja aqui são focos de incêndio obtidos através do INPE, dados fornecidos pelo INPE. A gente observou alguns deles cruzando as faixas de servidão. Então, essa imagem aqui foi obtida no dia 14 de julho de 2017, antes da ocorrência daqueles focos. E, analisando uma imagem posterior, uma imagem do dia 29 de julho, a gente observa aqui uma grande cicatriz de fogo que ocorreu, comprovando que, de fato, aqueles focos de incêndio eram reais, eles, de fato, existiram e deixaram uma marca. E essa cicatriz de fogo, nitidamente, ela cruzou as duas faixas de segurança das linhas. O curioso foi quando a gente foi fazer o cruzamento dos dados do CIPER, do INS, com esse evento de queimada. A gente observou que o Circuito 1, ele passou por limpeza, nesses vãos aqui, no dia 7 de julho, ou seja, antes da ocorrência desses focos. E, coincidentemente, ele não sofreu desligamento. Então, com base naquelas informações mensais que as empresas encaminharam e com as informações do INS, a gente chegou a essa conclusão. Por outro lado, o Circuito 2, a gente constatou que ele passou por limpeza somente no dia 11 de agosto, ou seja, no auge do período crítico de queimadas e após a ocorrência desse incêndio. E, coincidentemente, esse circuito sofreu desligamento nessa ocorrência. Então, a gente consegue observar que existe uma relação entre a forma como a empresa executa, a tempestividade em que a empresa executa a sua limpeza de faixa no período crítico ou antes a ele, de uma forma preventiva ou de uma forma tardia. O sistema GGT. Estamos desenvolvendo esse sistema, sistema de gestão geospacializada da transmissão. Ele está sendo desenvolvido em um convênio que foi firmado entre o INPE e a ANEL. Esse é um trabalho que tem previsão de se alongar por todo o ano de 2018, inicialmente, com previsão de futura de novas renovações desse convênio. Basicamente, os pontos-chave desse processo, desse sistema, são processamento de imagens de satélite para validação automática de manutenções de faixa de servidão. Então, a ideia é que o próprio processamento das imagens, ele consiga, através da comparação de informações matemáticas, ele consiga trazer informações automáticas, evidências automáticas de que se houve ou não supressão de vegetação em determinadas regiões geográficas, geospacializadas, das linhas de transmissão, no caso, com a precisão dos vãos que a gente está analisando. Coleta sistematizada de dados de campo via aplicativo móvel, que no período da tarde vai ser apresentada a versão mobile que foi desenvolvida para esse sistema. É uma versão que as concessionárias utilizarão no momento das inspeções de campo e no momento das supressões de vegetação. Vão ser enviadas informações fotográficas do antes e do depois para o sistema GGT. Monitoramento ambiental e emissão de alertas, que no caso aqui é o cruzamento dos focos de incêndio, das áreas críticas de incêndio com o traçado das linhas de transmissão, identificando questões ambientais. Integração com o sistema CIPER e com a base de dados do ONS, vai haver um consumo automático de informações. E análise espacial permitindo maior seletividade de ações de fiscalização. Como o Sandoval bem frisou na apresentação dele, a ideia é que as diligências em campo irão continuar ocorrendo, mas de forma mais objetiva. Elas ocorrerão naqueles pontos em que a gente necessitar de realmente obter dados de campo para comprovações de campo para que a gente possa tomar as decisões da fiscalização. Então, não será necessário mais percorrer todas as linhas, a gente irá já focado naqueles pontos em que a gente identificar problemas no GGT. E a gente pretende também fazer uso de tecnologias como drones para aumentar o nosso alcance no período que a gente tiver, nos casos em que a gente necessitar de fato ir a campo. Aqui algumas imagens da interface web já desenvolvida do GGT. Nessa interface web como vão ser consumidos os dados de ocorrências do INS, todas as ocorrências, independente de serem por queimadas ou outras causas, elas serão listadas nesse sistema e a gente vai conseguir espacializar essas ocorrências de forma que a gente consiga ter uma maior assertividade, um maior direcionamento das ações. Isso vai ser útil até para as próprias empresas, no momento em que elas tiverem que fazer alguma interação com os órgãos ambientais, no sentido de solicitarem flexibilizações de suas licenças. É extremamente importante que esses pontos críticos, essas áreas, elas estejam bem mapeadas, de modo que o órgão ambiental se sensibilize, tenha argumentos sólidos, embasamentos sólidos para promover uma flexibilização, uma evolução das licenças. associação aqui entre focos de incêndio e desligamentos forçados, então aqui já foi um caso extraído do GGT, foi um caso em que houve uma ocorrência no dia 2 de novembro de 2016 ao meio-dia às 12h30, foi obtido do CIPER do INS, essa ocorrência aqui, foi um desligamento por queimada, uma causa de queimada, e os focos de incêndio foram registrados no mesmo dia a partir das 10h26min. então observa-se que os focos de incêndio já estavam presentes antes da ocorrência do desligamento da linha, então esse é um caso clássico em que a gente pode, sem sombra de dúvidas, afirmar que o incêndio veio de fora para dentro da faixa e provocou o desligamento da linha. Então a gente pode chegar a algumas conclusões desse tipo também a partir das análises do GGT. A identificação das áreas críticas de queimadas, aqui a gente consegue observar as cicatrizes de fogo, e essas cicatrizes, a gente tem, o INPE tem uma base histórica bastante ampla, bastante vasta para a gente fazer comparações anuais e identificar aqueles locais exatos onde as empresas de forma alguma podem atrasar a sua realização de manutenção de faixa, de limpeza de faixa, não que elas não possam atrasar na linha inteira, mas nesses pontos especificamente, caso ocorra um atraso, fatalmente haverá desligamentos. Com relação ao conceito da identificação automática de limpezas de vãos, como que essa identificação ocorre? Qual que é a lógica, o conceito que é utilizado pelo GGT? Aqui a gente tem um exemplo, um exemplo teórico, a gente pegou duas imagens de uma mesma localização de uma linha de transmissão, uma na data de 4 de abril de 2017 e no outro no dia 16 de junho de 2017, e, embora o projetor não esteja colaborando, mas, se a gente observar visualmente, a gente consegue ver que esse vão possui uma diferença visual de que houve uma limpeza, houve uma supressão de vegetação aqui, é evidente isso, visualmente falando. Então, a gente considera que aqui, certamente, a concessionária nos informou que ela fez a limpeza de faixa nesse período para esse vão. Então, estaria validada a informação da empresa. Já nesse vão acima, a gente já não tem essa certeza, pelo menos visualmente falando, a gente não vê tanta diferença na vegetação de uma imagem para outra. Então, aqui já seria um caso de um alerta que teria que ser feita uma análise mais aprofundada do que aconteceu ou não nesse vão. Então, esse é um caso teórico que baseou os casos reais. Então, a gente agora, passando para o sistema GGT, aqui é um caso real, o sistema GGT, ele utiliza o índice NDVI, o índice de vegetação, que ele compara o grau de, eu não sou especialista, mas como os especialistas me orientaram, é um índice que ele, basicamente, em grosso modo, ele compara o nível de clorofila existente na vegetação. Então, quanto mais exuberante a vegetação, mais alto esse índice. Então, no nosso caso aqui, a nossa convenção de cores seria uma cor verde mais robusta. Quanto menos clorofila, no caso, quanto menos vegetação presente, a gente tem cores mais claras, tendendo até para umas cores mais vermelhas aqui, quando já se tem praticamente uma exposição do solo. então, aqui, esse caso, é uma linha de transmissão real, já cadastrada no GGT, e a transmissora nos informou que ela realizou a limpeza nesse vão, esse aqui é o vão 17 barra 2, a torre 35, no dia 13 de julho de 2017. Então, utilizando uma imagem do NDVI anterior a essa data, a gente observa que a vegetação aqui, ela existe, ela está presente aqui nesse vão. numa data posterior, a gente observa claramente que houve uma intervenção aqui nesse vão. Então, essa é uma informação automática que é obtida e é processada. O sistema, ele vai comparar matematicamente essas duas imagens e vai nos dar uma posição de se valida ou não a informação da empresa. Como a empresa falou que fez a supressão e a imagem antes e depois mostrou essa nítida diferença, a gente considera que esse vão foi validado. Esse vão não haveria problema, não haveria necessidade de um aprofundamento, o sistema passa para a análise do vão seguinte. Trazendo um segundo exemplo da mesma linha de transmissão, a gente observa que no vão 23 barra 2, na torre 46, a empresa informou que no mesmo dia, dia 13 de julho de 2017, ela fez a limpeza de vegetação nesse vão. Então, a imagem NDVI antes, ela mostra essa situação e a imagem NDVI depois, ela não mostra nenhuma evidência de que houve supressão de vegetação na data em que a empresa informou. Então, esse caso seria um caso de alerta e que teria que ser feita uma investigação mais profunda do que de fato ocorreu. Ou porque a empresa informou uma data que fez uma supressão, mas o sistema não está identificando nenhuma alteração da vegetação. Então, aqui já seria um caso de alerta que cairia num relatório gerencial mais detalhado para análise. E essa análise, a gente tem uma ferramenta que foi desenvolvida para a gente comparar fotos locais tiradas pela própria empresa. acho que eu saí aqui do negócio. Espera aí. Esse é um aplicativo móvel que vai ser baixado no celular dos profissionais de campo. E esse aplicativo permite registro de fotografias. Então, haverá obrigatoriedade de registro de evidências fotográficas vão a vão no momento da inspeção em campo, e um novo registro fotográfico no momento em que a empresa fizer de fato a supressão da vegetação, fizer a limpeza. Então, a ideia é que através do GGT a gente obtenha imagens vão a vão da situação antes e da situação depois, de forma que a gente consiga validar aquela informação anterior. Pode ser que o NDVI não tenha conseguido identificar uma supressão de vegetação que tenha sido menos invasiva, mas a empresa através da sua imagem fotográfica, ela consegue comprovar que não, de fato, foi feita a limpeza naquele vão e aí validaria a data que a empresa informou. Ou, em caso de não validação, aí, nesse caso, seria uma possibilidade de uma reunião com a empresa, uma interação com a empresa ou até mesmo uma diligência em campo. E essas imagens, elas todas são coletadas, elas são georreferenciadas. Então, a gente não teria dúvida do local exato onde foi tirada aquela foto, aquela imagem. Então, não haveria uma assertividade na nossa constatação. Não é verdade? Pensando já em futuras aplicações do GGT, a gente vê que o GGT abre várias portas, esse geoprocessamento abre portas ainda não exploradas no sistema de transmissão. Então, a gente consegue aplicar ele para ações como fiscalização da expansão da transmissão, fiscalizações de desligamentos por descargas atmosféricas, invasões de faixa, subsídios na revisão tarifária através da geospacialização de ativos e etc. As possibilidades são ainda, não estão todas mapeadas dessa ferramenta. Então, é isso, agradeço. Obrigado. 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 Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é William Rosa. Podem me chamar de Will. Eu sou desenvolvedor de software no programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Estou aqui com o meu colega Lucas de Oliveira, que mais tarde vai apresentar a aplicação móvel do sistema GGT. Apesar da gente, só nós dois aqui, a equipe é bem maior, que está envolvida nesse trabalho. Contextualizando rapidamente, o programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele existe como programa no PPA, no Plano Plurianual da União, desde 1998. É um trabalho que começou com o pesquisador Alberto Setzer na década de 80. E desde então a gente tem trabalhado, junto com outros órgãos federais e estaduais, no monitoramento da ocorrência de incêndios florestais, utilizando imagens de satélite em tempo quase real, e com a criação de outros produtos também baseados nessas imagens de satélite, como o Pascoal comentou, do produto de área queimada. E o Sandoval mostrou que é o produto de mapa de risco de fogo, que são produtos que estão todos disponíveis na nossa página na internet. Então, esse é um trabalho que, como o Sandoval e o Pascoal falaram, está acontecendo em um tempo muito rápido, a assinatura do convênio ocorreu em dezembro do ano passado, e desde então a gente tem trabalhado para criar o protótipo dessa ferramenta. E o mais importante é o seguinte, que o ano passado eu estive aqui na apresentação do workshop de boas práticas de transmissão, então dá para perceber essa mudança de mentalidade da agência com relação à fiscalização, que não é para partir para a punição, para a aplicação de sanções imediatamente, e sim compreender o que está acontecendo com esse problema. E a ideia de desenvolvimento desse sistema é justamente que a gente consiga entender, com base nas informações históricas que a gente analisou para o desenvolvimento desse protótipo, qual é o comportamento das linhas, das ocorrências de desligamentos e outros tipos de perturbações relacionados à ocorrência de queimadas. Está ok? Então, bom, isso daqui já foi passado, mas o GGT em si é um sistema computacional que a gente vai detectar a supressão de vegetação nas faixas de segurança das linhas de transmissão. O GGT significa gestão geoespacializada da transmissão. O INPE está desenvolvendo para a ANEEL e para as transmissoras utilizarem. Nós vamos liberar o sistema em etapas para algumas transmissoras começarem a testar o sistema, enviar feedback para a gente, para a gente começar a fazer as alterações necessárias e cabíveis. E os objetivos é dar suporte à tomada de decisão. Então é importante deixar claro isso. O sistema não vai tomar a decisão pelo analista e nem vai tomar uma decisão final. O sistema é um sistema de suporte, de apoio à tomada de decisões pela agência, pela SFE. E a ideia é reduzir a ocorrência de desligamentos ocasionados por queimadas. O sistema é composto pela aplicação web e por uma aplicação móvel. A aplicação web faz hoje a parte de integração de dados. Que integração de dados que ocorre? A gente utiliza os planos de inspeção e limpeza enviados pelas transmissoras. Portanto, é essencial o preenchimento desse plano com informações mais próximas da realidade possível, porque isso interfere na análise do sistema. Então a qualidade da análise do sistema está relacionada não só ao algoritmo em si, ao código de computador, mas também à entrada correta de informações. A planilha de perturbações, que hoje é fornecida pelo ONS. As ocorrências de queimadas, que o programa queimadas detecta. E as imagens de satélite de censuramento remoto, que a gente obtém lá no INPE, para poder fazer esse cruzamento de informações, essa integração de dados. Então em cima dessa integração de dados, que o sistema web faz, a gente roda uma análise. Que análise é essa? A análise é o algoritmo de detecção de supressão de vegetação, que usa esse índice NDVI. Que é o índice de vegetação de diferença normalizada. Vou falar dele mais adiante. O aplicativo móvel, a gente vai disponibilizar esse aplicativo para as duas maiores plataformas móveis existentes no mercado atualmente, que é o Android e o iOS. E a ideia do aplicativo é que ele permita a coleta de evidências em campo. Que evidências são essas? São fotos georreferenciadas das atividades que ocorrem durante a inspeção e durante a limpeza por parte das transmissoras e das atividades de fiscalização por parte da SFE. Basicamente a análise dos dados na aplicação web ocorre da seguinte forma, como o Pascoal já explicou anteriormente. Já que nos planos de inspeção nós temos as datas previstas e realizadas das atividades de inspeção e limpeza, bem como observações sobre restrições, e essas restrições são importantes para a análise das regras de negócio, porque se a gente sabe que determinada faixa de segurança não pode ser limpa por conta de uma restrição ambiental, enfim, de alguma outra restrição, o sistema considera esse tipo de informação para não gerar evidência de forma equivocada. Então a gente obtém imagens atualmente do satélite LAND-78, posteriormente também do satélite Sentinel-2, que são de datas antes e depois da data prevista dessa limpeza. E por fim a gente consegue detectar a supressão dessa vegetação calculando-se o NDVI. A mesma coisa a gente faz com a planilha de perturbações coletadas por meio do ONS, que a gente obtém os desligamentos ocorridos por queimadas, aqueles que têm informação espacializada, nem todos os desligamentos contêm informação de localização, então a gente só considera os desligamentos que contêm essa informação geográfica, a gente cruza com a ocorrência de queimadas próximas às linhas de transmissão, e então a gente consegue relacionar a ocorrência de desligamento e queimada, que a gente quer descobrir de uma forma mais sistemática ao longo do tempo, qual que é essa correlação. Quais são as restrições que existem atualmente nesse sistema, e por isso a gente precisa da colaboração de vocês nessa fase de operacionalização do sistema. A melhoria da precisão das informações de localização das torres, que é uma coisa que a gente tem trabalhado, com os dados de exemplo que nós recebemos, a gente teve que efetuar algumas correções manualmente, a gente utilizou um analista de geoprocessamento da nossa equipe para poder utilizar as imagens de satélite, e o traçado da linha enviado pela empresa, enviado pelo ONS, e detectou que só havia os vértices de quando a linha mudava de direção. Então faltavam as informações de torre, e essas informações da localização da torre são essenciais para que a análise ocorra de forma mais precisa. Hoje a gente pega a planilha de perturbações de forma manual, é um processo manual que a gente obtém essas informações com o operador nacional do sistema elétrico nacional, e insere essas informações no sistema. E a gente está trabalhando já para fazer essa integração de forma automática com o CIPER, para que não ocorra esse atraso no processamento das informações. Nós temos também algumas limitações técnicas na coleta das imagens. Qual que é o período de revisita do satélite? Nós utilizamos atualmente o satélite do LAND-78, que é um satélite norte-americano, com o tempo utilizaremos o satélite Sentinel-2, que é um satélite europeu, e por fim vamos também utilizar as imagens do CBERS-4, que é o satélite que o Brasil construiu em parceria com a China. Mas hoje o LAND-78 a gente usa porque a gente já tem um produto similar, que a gente já tem skill, já desenvolveu uma habilidade para trabalhar com ele. Então ele tem um período de revisita de 16 dias. Ou seja, a cada 16 dias ele imageia, ele visita aquele mesmo ponto na superfície. Portanto, qualquer mudança ocorrida no intervalo inferior a 16 dias, ela não é detectada. Mudanças superiores a 16 dias são detectadas. O que ocorre se, por exemplo, a imagem tem uma nuvem? Porque a imagem está sujeita a condições atmosféricas e meteorológicas adversas. Ocorrência de nuvens, dependendo da angulação do satélite em relação ao ponto observado na superfície da Terra, você tem o efeito do brilho do Sol que ele satura muito um pixel, um ponto de observação. Então aquele pixel fica inútil para análise. São restrições que acontecem. E a análise fica impossibilitada por conta disso. E questões também de manobras orbitais e manutenções dos equipamentos a bordo dos satélites. Então o que a gente faz para trabalhar com essas restrições, considerando que a gente tem essas limitações? A gente usa o aplicativo móvel, que o aplicativo móvel para a coleta de dados, ele justamente corrobora ou questiona a análise feita por meio do algoritmo de detecção de supressão de vegetação. A ideia do aplicativo móvel que o Lucas vai apresentar mais à tarde é justamente de vão em vão ocorrer a coleta das informações, das fotos de como está a situação daquele vão durante o momento da inspeção e depois como está a situação daquele vão durante o momento da limpeza, após a limpeza. Porque assim, se eventualmente alguma imagem não for capaz de mostrar a diferença na vegetação por conta de, por exemplo, cobertura de nuvem em cima da área observada, o aplicativo, a coleta de foto, vai permitir mostrar para o transmissor, mostrar para a Neal que sim, houve a limpeza, ocorreu a limpeza. De certa forma, é o tiratema para esses casos. Qual que é a ideia? Qual que é a metodologia que a gente está utilizando nesse trabalho? Que é a metodologia que a gente usa o cálculo da diferença do NDVI. Esse índice NDVI de diferença normalizada, de diferença normalizada, ele mede se a vegetação está verde ou está seca, de uma forma bem simples. Por quê? Então a gente usa as imagens, as câmeras que estão à borda dos satélites, elas conseguem captar espectro de radiação eletromagnética de várias frequências de comprimento de onda. Então o que a gente sabe? A gente sabe que a clorofila que está presente nas plantas, ela absorve muita luz visível próximo ao espectro do vermelho. E a estrutura celular das plantas, ela já reflete luz que já está próxima do infravermelho. Então com base nessas duas bandas das imagens de satélite, a gente consegue calcular esse índice. Banda infravermelha menos banda vermelha, dividido por banda infravermelha mais banda vermelha. Que são essas bandas aí do satélite LAN-78. 5 menos 4 e 5 mais 4, a gente consegue obter um índice que varia de menos 1 a 1. O índice menor que zero indica a supressão de vegetação, indica que houve uma mudança na cobertura vegetal daquela hora observada. E o índice igual a zero indica que não houve mudança. E o índice maior que zero indica que a vegetação cresceu. Então para os casos do GGT, a gente analisa tudo aquilo que a mudança é inferior a zero. Então aqui está um exemplo que foi retirado do site da Agência Espacial Norte-Americana, a NASA. Então ele é ilustrativo no sentido de que, quanto mais verde a vegetação, que é aquela imagem ali para a esquerda de vocês, ela reflete mais infravermelho e absorve mais vermelho. E quanto mais seca ou menos vegetação está presente no local, ela reflete menos infravermelho e absorve menos vermelho. E com base nisso a gente consegue calcular esse índice. Então como que o algoritmo, o código de computador funciona? A gente pega a data prevista para a limpeza, que está contida no plano de inspeção e limpeza, e a gente vai buscar na nossa base de dados, qual imagem do satélite LAN-78 está disponível, que é anterior àquela data do plano da execução da limpeza. Então a gente pega essa imagem, observa essa imagem sobre a linha de transmissão, e verifica se não tem nenhum impeditivo de uso dessa imagem sobre a linha de transmissão. ocorrência de nuvens ou algum pixel com qualidade ruim. Se não ocorre isso, a gente calcula o índice NDVI dessa imagem. Depois a gente observa uma imagem imediatamente posterior à data de limpeza. Mesma coisa, a gente verifica se não tem nenhum impeditivo para uso, calcula esse índice, e por fim calcula a diferença do índice entre esse tempo 1 e esse tempo 2. Com base nisso, a gente vai ter um indicativo se houve ou não supressão dessa vegetação. E como que isso é feito? Como que as transmissoras vão informar essa... vão fornecer esse dado para análise do sistema? A aplicação web, basicamente, na parte que será utilizada pelas transmissoras, ela conterá a importação do plano de inspeção e limpeza, a visualização do plano de inspeção e limpeza importado e a análise desse plano de inspeção e limpeza, que é a execução do algoritmo do código de computador que detecta a supressão da vegetação. Na interface de importação do plano de inspeção e limpeza, os agentes terão acesso a uma página onde eles poderão enviar, fazer o upload da planilha de inspeção e limpeza. Uma vez que esse upload foi feito, e a gente vai divulgar corretamente quais são as regras para o upload dessas informações, as janelas, o período de tempo para o preenchimento desses dados, o sistema vai coletar essas informações e não vai processar de imediato. Tem uma regra de negócio que ele espera até um determinado dia do mês para iniciar o processamento dessas informações. Então, enquanto essa data não chega, a empresa pode atualizar o plano de inspeção e limpeza para incluir linhas que eventualmente não... para incluir trechos, vãos que eventualmente não estavam na planilha, ou alterações relacionadas a restrições por conta de questões ambientais e jurídicas, não sei quais mais. E vai ter um histórico dessas importações. O modelo de planilha hoje, que é preenchido de forma manual e enviado para a ANEL e importado no sistema também, de forma manual, é um modelo que a gente conversou, a SFA já está utilizando, está disponível no site da ANEL, nesse link que está aí na apresentação e que a gente vai enviar para vocês depois. e é um modelo que contém informações básicas sobre cada vão, cada torre, e restrições para a limpeza daquela torre. Isso hoje vai ser de forma manual para esse protótipo que a gente está operando. Mais tarde, o Pascoal vai conversar de uma outra parte do sistema, que a gente pretende fazer isso de forma automática até a operacionalização disso no final desse ano. Uma vez que ocorre essa importação, a importação dessa planilha, é possível visualizar as análises que o sistema fez em cima dessa planilha importada. Por exemplo, aqui a gente tem uma sequência de informações sobre vários vãos, e a gente verifica que, nesse caso, ali tem informações em destaque onde a poda parcial foi permitida. Então, onde a poda foi permitida, onde a poda foi liberada, e a gente está interessado em visualizar essa informação de análise, o algoritmo será executado. E aí entra nas telas que o Pascoal mostrou anteriormente. Então, aqui a gente tem um trecho de uma LT, um vão qualquer, e nesse vão qualquer a gente obteve a imagem do índice NDVI na data imediatamente anterior à limpeza. Então, a gente observa aí um certo verde um pouco mais claro, em cima dessa, embaixo da linha. E depois ocorre o quê? A gente consegue visualizar que na imagem imediatamente posterior à limpeza houve realmente uma diferença nesse índice. Então, sim, é indicativo de supressão de vegetação. Algumas informações técnicas. Qual que é a resolução espacial dessa imagem de satélite que a gente utiliza? A resolução espacial é de 30 metros do satélite LAND-78. Satélite Sentinel-2... Deixa eu pegar aqui a observação, com licença. O satélite Sentinel-2, a resolução espacial é de 10 metros. E quando a gente chegar no ponto de utilizar o Cybers 4, a resolução espacial é de 5 metros por real mostragem. São todas imagens disponíveis por meio de política de dados abertos, de distribuição de dados abertos. Nós não estamos utilizando imagens pagas de provedores privados, são imagens de distribuição aberta na internet. São imagens que têm uma resolução muito boa para esse tipo de análise que a gente está fazendo, sendo imagens de distribuição gratuita, com uma frequência de disponibilização que serve para o sistema. Então, são imagens dessa resolução, e com o tempo a gente quer aumentar essa resolução espacial para reduzir a margem de erro da análise. O que ainda não está pronto aqui na tela, mas o que a gente vai mostrar também, conforme a versão for evoluindo, são todos os metadados dessas imagens. Então, tanto a ANEL quanto os agentes terão acesso a todos os metadados. Qual é a origem desse dado, quando ele foi processado, qual é a resolução, qual é a data, para que vocês tenham acesso à informação, à metodologia de funcionamento, e eventualmente possam questionar o resultado da análise do algoritmo. Porque o objetivo, ao longo desse ano, de operacionalizar esse sistema, é compreender se, de fato, a correlação entre a observação, a observação do satélite, e o que ocorre em campo, é válido, e o sistema possa operar para fiscalização. Bom, essa foi a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos. Daqui a pouco a gente começa uma sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Convidamos para compor a mesa para as questões o senhor Sandoval Feitosa, o senhor Pascoal Guido, e o senhor William Rosa. Agradecemos a apresentação e questiono se alguém da plateia gostaria de formular alguma pergunta para o grupo. No momento que as meninas foram buscar os microfones. Nicole? Aqui. Obrigado. 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 Bom dia. Meu nome é Henrique, sou da empresa STN, Sistema de Transmissão Nordeste. Uma pergunta para o William. A vegetação, a foto com clorofila, que você tenta buscar a diferença, ela é independente da altura da vegetação, ela só pega o verde. Pelas datas que foram pedidos o corte, esse corte começa na estação chuvosa. Consequentemente, eu cortei, estação chuvosa, e imediatamente eu formo um mato muito baixo, mas extremamente verde. A foto não sairia mais ou menos igual à anterior? Realmente, esse tipo de situação pode ocorrer, está ok. E a ideia de usar o aplicativo com a coleta de evidência fotográfica é justamente a gente conseguir melhorar o algoritmo. Porque hoje, o que acontece? Fazendo um paralelo com um produto de área queimada, que a gente utiliza a mesma metodologia, a metodologia de diferença do NDVI. Para a área queimada, a gente já sabe quais são as margens mínimas e máximas que caracterizam uma área queimada. Para a supressão de vegetação ao longo de linhas de transmissão de todos os biomas brasileiros, a gente não tem esses limiares mínimos e máximos. Porque é o primeiro experimento do tipo que a gente está fazendo para todo o território nacional. Então, o que ocorre? A gente vai observar, ao longo do tempo, qual é o comportamento daquele vão, dos pixels que compõem aquele vão, para a gente ter uma assinatura espectral. A informação que vem do aplicativo móvel, dizendo-se, olha, foi feito, mesmo que tenha sido uma poda parcial, ou uma poda que ocorre, nesse caso, que ocorre a limpeza, mas por conta do período chuvoso, aumenta a saúde da vegetação, a gente vai conseguir, com essa contestação, por meio do aplicativo, identificar que, olha, o comportamento nesse vão, não é o mesmo comportamento que se aplica aos demais vão. Então, é possível, sim, que ocorra esse tipo de situação, mas, como eu falei, o sistema não vai tomar decisão, ele vai indicar, e o analista da SFE vai verificar se aquilo procede ou não, com base na evidência que foi enviada. Por meio. Obrigado. Agora, uma segunda pergunta. A gente não viu ainda como vai ser o aplicativo de fotos. Eu imagino que vai ter uma padronização de como tirar essas fotos. Correto. O aplicativo será apresentado mais tarde pelo Lucas, e, junto com o aplicativo, a gente vai fornecer também um procedimento operacional padrão, para que as pessoas que estejam a campo tirando as fotos, tirem as fotos conforme um padrão que permita essa análise. Muito obrigado. Juliano Farida, Taesa. É sobre essa metodologia do NDVI, que se aplica, eu queria saber o seguinte, ela se aplica à vegetação caducifólia? Há metodologia. Porque se ela é baseada na quantidade de folhas e clorofila, nós temos alguns tipos de vegetação que são semicaducifólias ou são caducifólias. E aí, se aplica nesse caso? Se aplica, e é o mesmo problema da questão anterior, relacionado à identificação dos limiares que se aplicam para cada tipo de vegetação. Então, a ideia, justamente, é, com o tempo, obter uma assinatura de comportamento espectral de cada vão para conseguir entender qual é o comportamento daquele vão. Hoje, é uma limitação do sistema não ter esse limiar mínimo e máximo para todas as extensões de todas as linhas. E, nesse caso, a diferença para esse tipo de vegetação acabaria sendo mínima. E aí entra no caso que o sistema indicaria, com pouca certeza, se houve ou não houve mudança, e o analista teria que intervir manualmente na análise da informação. Uma outra pergunta. E no caso de fitofisionomias do tipo Serradão, Mata Atlântica, que é feito corte seletivo? No caso do corte seletivo, que cai, por exemplo, nas identificações de poda parcial, que isso deve constar na planilha do plano de inspeção e limpeza, a gente não vai utilizar a diferença do NDVI, a gente vai utilizar as imagens do aplicativo. Eu queria fazer uma pergunta para o Pascoal também, só para explicar melhor, o que você entende por flexibilização das licenças? E outra coisa também, como vai ser feito o mapeamento das áreas autorizadas que você comentou inicialmente, que seriam obtidas junto ao IBAMA? Seriam shapes? Porque as nossas licenças de operação hoje, elas autorizam o corte seletivo da vegetação, baseado na 5422. A pergunta é, como seria feito esse mapeamento? Muito obrigado. Bom, com relação à flexibilização da licença, que foi informada, é de conhecimento de todos que existe a portaria 421, de 2011, do Ministério do Meio Ambiente. E no artigo 69 dessa portaria, tem uma previsão de que, em caso, caso a empresa consiga, identifique uma necessidade, ela pode fazer uma solicitação ao órgão ambiental para que seja reavaliada a sua licença ambiental. O que a gente tem observado, inclusive até em interações junto ao próprio órgão ambiental que nós tivemos, é que, em vários casos, as empresas solicitam uma flexibilização da licença de forma bastante genérica. Solicitam uma solicitação bastante vaga, bastante imprecisa, de que a licença seja, a largura da faixa de segurança seja ampliada para 60 metros ao longo de 300 quilômetros. É algo que o próprio órgão ambiental, ele fatalmente vai indeferir. No momento que a gente tem informações precisas de onde estão ocorrendo as maiores concentrações de desligamentos, onde são as regiões mais críticas, onde há o cruzamento de cicatrizes de fogo anuais, nas mesmas localidades, onde passam a linha, a partir do momento que a gente tem esse nível de detalhamento, a partir do momento em que a empresa consiga comprovar que, de fato, ela está sendo diligente na execução das supressões de vegetação, no que lhe é permitido, de forma que ela consiga adentrar o período seco já com as supressões realizadas, a partir do momento em que tem todas essas materializações, a solicitação de uma flexibilização atendendo à portaria 421, ela se torna muito mais robusta e muito mais, digamos assim, viável de ser obtida junto ao órgão ambiental. Então, essa que é a ideia. Só uma última pergunta. O IBAMA foi convidado? Temos até uma representante aqui do IBAMA, aqui presente, a Flávia, ela sempre está presente com a gente, mas eles estão como convidados, eles não são participantes do trabalho em si. Eu só queria, antes da próxima pergunta, eu só queria fazer uma colocação. Meu nome é Érica, Érica Nascimento, eu sou especialista lá na SFE também. A maioria acho que me conhece ou por e-mail ou por telefone, enfim. E eu queria informá-los que a SFE está se preparando, a gente está montando equipe, sendo coordenada por mim, pelo Pascoal, para estar dando todo o suporte para vocês, então, todas as dúvidas que vocês tiverem, vai ter uma interação, vai ter resposta. Eu acho que isso tranquiliza muito mais vocês, no sentido... E o pessoal do INPE também vai estar disponível também, nessa interação, passando lá pela gente, lá na SFE. Então, eu acho que isso vai tranquilizar muito mais o processo, vai ser um processo muito mais tranquilo, debatido, as dúvidas de vocês, a gente vai levar sempre em consideração, e a gente vai estar retornando para vocês o mais breve possível. Alberto Wagner, da Celial Redes. A pergunta é para o Will. Lá na nossa empresa, a gente começou a desenvolver alguns sistemas para ajudar o nosso corte seletivo. E nós temos os dados de geolocalização das torres, mas, no momento de usá-los, com o uso do Google Maps, a gente percebeu que existem diferenças, do tipo WGS-84 ou não. A gente teve que fazer uma leve conversão para que o ponto ficasse exatamente em cima da torre. Isso vai ter impacto para vocês? Qual o tipo de informação que eu posso te mandar, ou isso vai ser definido depois? No nosso caso, a gente está utilizando o padrão WGS-84, então seria interessante compartilhar esse tipo de informação. Abrindo até aqui um espaço para a gente interagir mais com as transmissoras, no caso de vocês, por exemplo, que já tem uma informação mais detalhada, é até interessante, eventualmente, a gente já começar a fazer alguns testes com essa informação que já está melhor, já espacializada. Eu acho que vale a pena para a gente obter resultados mais precisos e descobrir eventuais limitações da análise. A gente pode conversar depois sobre essa troca de informações. Obrigado. Eu sou o Alex, da Geoambiente. A gente está fazendo um trabalho junto com a Taesa, que é semelhante, e eu queria saber como é que, se vocês vão disponibilizar esses NDVI gerados, eu acho que vocês estão gerando a partir da reflectância da Landsat 8, e queria saber, em relação à Sentinel-2, se vocês estão gerando também a partir do dado de reflectância, e como vocês estão fazendo, e se vão disponibilizar essas imagens também. Bom, são duas etapas diferentes, que a gente deve conversar aqui também com a Anel. O que ocorre é o seguinte, hoje, esse dado, para quem já tem conhecimento em geoinformática, é um dado que a pessoa já pode processar, porque é um dado que já está disponível publicamente. Dentro do sistema GGT, esse dado estará disponível para todos os agentes cadastrados no sistema. Com relação aos testes com o Landsat, que a gente já está fazendo há mais tempo, ok, agora com relação a Sentinel, a gente começou há pouco tempo, de testar essas imagens. E mais tarde a gente pode conversar pessoalmente dos detalhes desse processamento. Oi, bom dia a todos. É a Mauri, da Eletronorte. São três coisas. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sandoval pelo excelente evento, e pela incrível ferramenta que vocês estão criando, e pela incrível iniciativa também, não só de crítica, mas construtivamente ajudando o setor, os agentes. A primeira coisa é isso. Em segundo lugar, eu tenho uma dúvida técnica, e em primeiro eu vou falar o que a Eletronorte, depois de 30 de maio de 2017, vem fazendo, muito em função do GT Queimadas, que a gente colocou, a gente fez uma licitação compartilhada de roço, de forma que nós temos nove regionais, de forma que todos fossem capazes de concluir as contratações em abril de todos os anos, permitindo, assim, que a gente criasse na Eletronorte o trimestre do roço, maio, junho e julho. Então, foi a primeira iniciativa. Para melhorar esse processo, mais ainda, de contratar a tempo o serviço de roço, a gente introduziu no termo de referência uma obrigatoriedade do empreiteiro de fazer uma foto georreferenciada por aquele programa Timestamp, que também tem no Android OS, e aí o empreiteiro, ele fotografa o vão antes e depois do roço, de sorte que a medição dele ele é feito baseado em uma foto. Então, a minha pergunta, aí é, William, é se esse Timestamp, que é tirado no plano, não aéreo, se esse Timestamp vai poder conversar com o sistema do GGT. Essa é a minha pergunta. Excelente. É legal esse tipo de iniciativa que a Eletronorte já realiza, é interessante esse tipo de uso de tecnologia. Por hora, o sistema não contempla nenhuma integração com sistemas externos. Hoje, a integração que a gente contempla no próximo etapa do projeto é a integração com o CIPER do ONS, mas, eventualmente, é uma coisa que a gente pode conversar. A ideia de utilizar o aplicativo do GGT era justamente porque a pessoa, o agente que está utilizando em campo o aplicativo, ele deve, obrigatoriamente, tirar a foto no ambiente do aplicativo. E o aplicativo, conforme o Lucas vai mostrar mais tarde, ele já faz o tracking, o rastramento da localização do agente e a correlação daquela informação de rastramento com o momento em que a foto foi tirada. Então, para o desenho do sistema, hoje o aplicativo do GGT é necessário justamente para ter esse rastramento da localização da movimentação em campo e do horário e localização em que a foto foi tirada. Mas a dinâmica, eu imagino que é similar ao que os empreiteiros fazem. É, William, a questão aí é a seguinte, justamente os colegas aqui levantaram, a fotografia aérea, por satélite, ela indica, eu acho assim, particularmente de forma subjetiva, a necessidade da retirada da vegetação ou não. Já uma foto feita em terra, não desprezando ferramentas para você não ter que visitar, mas não tem como. O empreiteiro, para roçar, ele tem que ir no campo. Então, ele vai estar no vão. Então, a gente acha muito mais real essa foto do vão. Mas o que eu tenho receio, na verdade, é essa interpretação subjetiva feita pelo satélite. Então, na hora que você fala de clorofila e tudo mais, eu acho legal, são tecnologias e tudo mais. E aí, corroborando um pouquinho, nós tivemos na semana passada no Preve Fogo, do Ibama, para eles nos auxiliar com tecnologias também, para poder melhorar a qualidade de mitigação de desligamentos por queimadas. E eles mostraram para a gente um programinha interessante, feito por satélite, que é a detecção de massa combustível. Então, assim, muito mais do que focos de queimada, tem essa questão desse aplicativo. E eu senti falta, Sandoval, do Preve Fogo aqui. Da outra vez, no workshop, eles tiveram. Não sei se está aqui. Só informando, o Preve Fogo está presente pela Flávia e o Rossano, que está lá na... Não, então está bom. Ótimo. Eu não tinha me atentado, acho que você não anunciou, não sei. Então, é interessante também a gente cruzar com o Ibama. Tudo tem a ver, é uma triangulação, porque o órgão ambiental também exige da gente uma certa... Tem restrições na LO, por cortes. Então, era isso aí que eu queria colocar, e que pensasse nessa forma do timestamp conversar com o GGT. Claro, eu agradeço a sugestão. E com relação à questão das imagens de satélite, eu só queria levantar um posicionamento do lado do programa Queimadas, que eu acho que o termo mais adequado para esse caso não tem a ver, sim, com a subjetividade, mas sim ao erro inerente à natureza da aplicação. Porque a gente está falando de um veículo espacial que está em uma órbita de cerca de 700, 800 quilômetros de altitude, e que tem uma resolução espacial de 30 metros. Então, o nosso erro é de 30 metros. Então, é inerente à aplicação. Então, talvez o termo mais adequado, não a subjetividade, mas sim ao erro de desvio que ocorre ali. E a questão também de que, para a observação do território nacional como um todo, e a automatização de processos, o uso desse tipo de tecnologia de imagem de satélite facilita a automatização e análise de quantidades vastas de dados. E aí a gente faz o quê? Faz um funil. A imagem, que é o elemento maior, o elemento que dá uma visão geral do sistema, e conforme as incertezas das análises aumentam, a gente vai afunilando esse caminho para utilizar as imagens do aplicativo e, por fim, a análise do analista da SFE conversando com os agentes. Só complementando, lembrando que nós temos cruzamento de três fontes de dados. A imagem, o processamento das imagens de satélite, as imagens do aplicativo, como o William mesmo disse, e as informações mensais que as empresas nos passam informando sobre o detalhamento das manutenções vão a vão. Então, a gente vai ter ali uma data que a empresa informou que fez uma limpeza de faixa naquele vão. Essa data vai ser cruzada com a imagem de satélite e com as imagens do aplicativo. São dados bastante objetivos para a gente chegar a uma conclusão de se aquela data informada pela empresa foi validada ou não. em até uma última instância, a gente tem o recurso de ir a campo para fazer validações locais. Então, acho que a subjetividade é bem baixa nesse processo. E, Amaury, eu só queria também fazer uma observação que, ano passado, a nossa estratégia foi fazer um cruzamento de informações do que é passado, o que foi passado por vocês mensalmente, cruzamos informações com os desligamentos na base do CIPER, do ONS, que o Davi está aqui representando o ONS, e fizemos um cruzamento, e aí esse sim foi por amostragem, nós escolhemos 11 linhas de transmissão distribuídas em seis empresas, e fizemos também a validação dessas informações. ou seja, a ferramenta que dispomos hoje, ela cruzou as seguintes informações, desligamentos ocorridos na faixa, uma eventual não realização da manutenção, atestada e confirmada pela equipe de fiscalização no local, a imagem de satélite e a planilha. Ou seja, nós cruzamos várias informações para concluir, para emitir uma conclusão. isso foi muito útil para as validações do modelo. É claro que a fiscalização, ela vai ocorrer, o que nós buscamos no futuro é que eu não faça uma fiscalização em conjunto, ou seja, a fiscalização, ela ocorrerá no momento posterior, caso tenhamos dúvidas, caso haja necessidade de um contraponto por parte da empresa. Mas nós já teríamos a metodologia validada. Então, é possível que esse ano nós estamos avaliando também um conjunto de fiscalizações em algumas empresas, escolhidas de acordo com os critérios que nós vamos definir aqui no modelo, ou precisamos ter uma maior precisão nesse tipo de bioma, nesse tipo de informação, a fiscalização irá. e um outro ponto é que o que nós estamos buscando com esse projeto é exatamente que as empresas atuem da forma como você acabou de citar na Eletronorte. Ou seja, o caso específico da Eletronorte, ela tem um conjunto de linhas enorme, passando por várias regiões do país. Então, você precisa, de fato, de um programa de manutenção de faixa estruturado, para dar vazão às diversas necessidades que a empresa tem. Então, parabéns pela iniciativa e a gente espera que, de fato, em função da importância e estratégia que as linhas da Eletronorte possuem para o sistema interligado brasileiro, que, de fato, essa solução seja implementada e traga bons resultados. Parabéns. Frederico Semig, é só para o Will, duas dúvidas. Para eu fotografar a hora que eu estiver utilizando o aplicativo, eu preciso estar online ou posso estar offline? A hora que eu chegar na base, eu descarrego as fotos? E a segunda dúvida, a gente utiliza na Semig, máquinas fotográficas com georreferenciamento. Vou poder carregar essas fotos que eu obtenho a partir de máquinas digitais que têm essa possibilidade de georreferenciamento no aplicativo também? Respondendo a primeira pergunta, sim, é possível fazer o upload das informações depois que você tiver a conexão à internet. O aplicativo foi desenvolvido para que trabalhe de forma sem. É necessário uma sincronização inicial dos dados, mas uma vez que essa sincronização inicial ocorre, ele funciona de maneira offline justamente porque a gente está em regiões sem cobertura de rede celular. E no segundo caso, o aplicativo hoje, é similar ao que ocorre com a integração de dados com outros aplicativos, ele não contempla a adição de informações de fontes externas. O aplicativo GGT é a única fonte de informação para alimentar a aplicação web GGT. Mas, no caso de utilização de fotografias que já são georreferenciadas, acho que a gente pode conversar para alinhar o processo e eventualmente incluir esse tipo de informação também para reduzir a duplicidade de esforço. bom dia. Meu nome é Fabiano da Iemadeira. Aproveitando o que a Mauri falou, parabenizar novamente a Anel por essa iniciativa que já vem de um tempo, que a gente tem trabalhado muito e a gente tem se inteirado, as empresas têm se inteirado bastante a respeito da importância desse cuidado com a faixa. Cada um, acho que sempre tomou cuidado, mas cada um ao seu modo. E a gente está conseguindo se direcionar de uma forma melhor, de se organizar, inclusive, com isso. Então, a disseminação de software, o jeito de fazer, a gente tem feito isso bastante, junto com a Brat, a gente reuniu ano passado, esse timestamp a gente tem usado, disseminamos isso no grupo, algumas coisas, ferramentas gratuitas e tudo. Então, acho que esse é o foco do negócio. Eu ouvi a palavra protótipo e gostei disso. Então, um pedido que eu faço, acho que em nome de todos, que a gente possa participar um tanto desse desenvolvimento mesmo. E que essas ideias que estão surgindo e cada um vai ter a sua, com certeza, muitas são comuns, é que a gente possa participar da forma de entrar com essas informações, do jeito de fazer. Porque nós já percebemos isso que vem muito do Sandoval, é que não é simplesmente fiscalizar e obrigar, de fato, a gente se inteirar. Então, o pedido é esse, que a gente consiga fazer isso junto. Tem várias iniciativas, vários softwarezinhos que foram desenvolvendo, mesmo em planilhas, algumas coisas assim. completando o que o Fred falou, perguntando do offline ou não, vai existir um jeito, e isso é um pedido também, que a gente possa fazer um filtro nessas informações que vêm de campo antes de mandar isso para o Anel. Porque o pessoal de campo é muito simples. Então, nós temos uma preocupação com isso. Da forma de escrever, isso vira a imagem da empresa. Então, quando chegar aqui alguma coisa escrita, um cerca com S, um cedilha que vai aparecer de alguma forma, que o WhatsApp deixa todo mundo mais burro. Eu costumo falar isso sem ofensa, mas a gente começa a escrever abreviado da forma que vem e isso vai acabar surgindo. Então, um pedido que eu faço pegando carona no desenvolvimento é que a gente possa fazer um filtro. que nós temos, acho que cada empresa tem o seu responsável pela conservação de faixa, ou os responsáveis. E essas pessoas, de fato, estão aptas a mandar as informações, que é o que acontece hoje com o Pascoal. Vem do campo, das empreiteiras, a fiscalização, passa por alguém dentro da empresa e que depois vai concatenar essas informações todas e passar de uma forma organizada. Então, isso, não sei qual é a ideia do software em campo, essa é uma coisa que a gente precisa pensar um pouco. Talvez, não sei se todo mundo concorda ou não, mas é uma ideia. Que isso, de fato, seja filtrado. A gente possa fazer uma consistência das informações, a qualidade da imagem, esse tipo de coisa, para chegar ao negócio, de fato, decente e que seja útil. E outra coisa é, de fato, o uso, por acaso, de um celular. Acho que nem todas as empresas dispõem disso para todos os inspetores ou para todas as frentes de trabalho. Então, a gente pensar em uma forma, de fato, de usar alguma coisa externa. Porque a disponibilização de um telefone para a empresa gera problema trabalhista. Você coloca na mão de um cara que vai ficar 24 horas com o telefone. Então, começa a implicar em algumas outras coisas. Talvez seja para a gente discutir esse ponto. Está certo? E aí, depois, eu tenho certeza que isso vai acontecer à tarde, o dia vai ser bem produtivo, eu tenho certeza disso, está sendo legal já, da gente discutir que é equipamento mínimo, como é que a gente vai poder fazer esse negócio. Então, é um pedido para que a gente possa de fato se interar, Sandoval. Acho que é importante isso, a experiência de cada um. Tem anos e anos de experiência aqui para que a gente possa de fato trabalhar junto. Porque isso nos interessa. De fato, é uma coisa que todo mundo queria desenvolver, eu tenho certeza disso, e que a gente agora está tendo oportunidade. Então, pegando carona nisso, que a gente possa participar desse desenvolvimento. Mas, parabéns. Com certeza nós vamos falar mais durante o dia. Tudo bem. Desculpe, eu não gravei o teu nome. Fabiano, da Iamadeira. Está legal. Fabiano, olha só, essa estratégia nossa aqui, ela, de fato, ela iniciou com uma necessidade que a fiscalização dispunha. Bem, aí fizemos nossos maiores e melhores esforços no sentido de atender a nossa necessidade. E, ao evoluirmos nesse projeto, nós identificamos algumas questões. Primeiro, vocês viram que nós pedimos um conjunto de informações para vocês por ofício. Então, houve uma, vamos dizer assim, um aprimoramento na necessidade. Ou seja, olha, precisamos pedir mais coisas. Não, talvez a melhor forma não seja por ofício. Talvez seja dispondo numa regra. Então, aí nesse momento, nós conversamos com a SRT, está aqui representada, pelo Tito Lobão e o Fernando, são dois especialistas lá da área. Conversamos com o superintendente, com o doutor Moisés, no sentido de que, olha, precisamos dessas necessidades, temos essa necessidade. E aí, identificou-se a necessidade de outras unidades na NEO de também dados geoespacializados. Por exemplo, a área de superintendência, a superintendência de regulação de mercado, que tem aqui um representante, que é o Lucas. E aí, nesse momento, nós identificamos o seguinte, precisamos ampliar as necessidades, ou seja, e aí, isso vai ser feito, vai ser conduzido pela SRT no seguinte sentido, identificar quais as necessidades que a NEO dispõe, e aí nós temos um rito interno aqui, que é um rito regulamentar da NEO, ou seja, isso vai passar, vai ser um regulamento, teremos audiência pública, teremos discussão com a sociedade e tudo mais. Agora, o que eu estava conversando com o Pascoal aqui, é que nós temos uma necessidade local, pontual, que é de receber essas informações, até conhecer um pouco o que é que cada um está fazendo e tudo, então nós vamos avaliar a possibilidade de instaurarmos uma consulta pública com esse fim específico, ou seja, não trataremos a regra, porque a regra tem todo um rito lá e uma coordenação por parte da SRT, ou em vez de uma consulta pública fazermos um workshop aqui, onde cada empresa será, as empresas que quiserem serão convidadas a apresentar aqui o que é que elas já estão desenvolvendo, o que é que já existe, e a gente possa, de alguma forma, incorporar isso. Então, o estágio está nessa forma, ou seja, nós, claro, partimos na frente porque temos uma necessidade e estamos realmente conseguindo muita coisa aqui com o apoio do INPE, com a expertise da equipe lá do INPE e a dedicação da nossa equipe. Mas existem outras questões que transcenderão a nossa única necessidade que está sendo posta aqui. E aí vai, isso existe um rito, em conversas com a SRT houve o compromisso de tentarmos concluir uma regra que trate da geoespacialização dos ativos de transmissão de uma forma geral, que contempla a necessidade nossa da fiscalização, da regulação técnica lá pela SRT, da regulação de mercado lá pela SRM para fazer as revisões tarifárias das transmissoras. Enfim, a nossa ideia é ter um regulamento que discipline todas as disposições relacionadas à geoespacialização dos ativos de transmissão. Esse é um ponto que será coordenado pela SRT com o nosso apoio, o apoio da SRM e outras áreas relacionadas à SGI também, que é a nossa área de gestão da informação. Um outro ponto, que é o que vocês falaram, é que nós, de alguma forma, incorporemos nesse projeto experiências, avanços que vocês já estejam em desenvolvimento. Então, nesse diapasão, o que eu coloco é que nós fará ou um workshop ou uma consulta pública para tratar das nossas exigências de fiscalização num primeiro momento com reflexo no nosso projeto. Eu acho que assim nós atendemos ao que você colocou. Obrigado pelas contribuições. Eu queria só complementar para o Fabiano, o seu nome. O Lucas vai detalhar na apresentação da tarde. Eu acho que está todo mundo mais ansioso para essa apresentação da tarde. Mas uma alternativa, que eu vi até isso na Taesa, são os tablets, a alternativa ao telefone. Mas o Lucas vai detalhar. É a Alessandra da Taesa, o Berredo. Só uma pergunta, só para tentar esclarecer. Algumas respostas aqui, elas responderam parte da minha pergunta, mas ainda assim eu fiquei com dúvida. A Taesa, já há alguns anos, ela vem desenvolvendo um ambiente de espacialização dos ativos dela, e não só dos ativos, mas também de características estáticas e dinâmicas. Então, o sistema, ele não só espacializa os ativos, mas ele também integra com o ERP da companhia, integra com o sistema de manutenção, integra com o sistema de dados dinâmicos. e eu fiquei com uma dúvida, porque houve um investimento ao longo de anos, a empresa hoje, ela já tem essa ferramenta consolidada, as equipes de manutenção são treinadas, hoje nós temos mais de 50 equipes, 50 equipamentos diariamente coletando dados em campo, hoje a gente tem condições de saber as áreas que são suprimidas, o tipo de área que está sendo suprimida, a área, o status da área, quem levantou, a data do levantamento, quando foi editado, as fotos, ou seja, uma infinidade de características que a gente consegue, inclusive, cruzar com outras informações espaciais para atender outras áreas da companhia. A gente consegue, por exemplo, definir um percentual de imposto que eu vou recolher para a atividade de supressão que está acontecendo em determinado município. E aí a minha preocupação vem que vocês apresentaram aqui o aplicativo, que é uma das ferramentas que a gente já utiliza também, de coletar o registro fotográfico com o georreferenciamento, de ter uma duplicidade de ferramenta para o eletricista que já está um pouco chateado, naturalmente, de ter que fazer mais uma atividade. Hoje a equipe percorre o vão e já faz a coleta da área e faz o registro do antes e o depois. Ainda tem que voltar lá para alterar o status do vão que foi realizado, para mudar o status do vão, se ele foi realizado ou não, ou como ele foi realizado. E aí eu vou entregar para ele agora uma nova ferramenta que ele vai ter que usar o meu coletor, vai fazer a minha foto e depois ele vai ter que pegar um outro e vai fazer uma outra foto. A pergunta é, acho que essa pergunta na verdade já foi feita, mas eu não sei se ela foi bem esclarecida. Eu conseguiria utilizar hoje o meu sistema como, por exemplo, um servidor para alimentar a sua ferramenta e eu não ter um retrabalho de ter que ficar utilizando duas ferramentas ou fazer um tratamento? Essa aqui é uma pergunta importante para a gente. Houve um investimento já considerável e ainda está acontecendo, um investimento muito grande na ferramenta. eu vou tentar responder não sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista regulatório. Então, assim, a nossa ideia é que esse seja o sistema de gestão desse processo. O que talvez a gente, que vocês possam tentar buscar fazer é uma integração do sistema de vocês com o nosso. e aí, tecnicamente, aí a gente vai verificar com desenvolvedores de software se isso é possível. Mas, assim, em princípio, a nossa ideia é que essa seja a ferramenta e que as empresas, dentro da premissa dos seus contratos de concessão, tenham liberdade de ingerir seus negócios, elas possam ter outros sistemas, mas que terá um conjunto de informações que terá que ser canalizado para esse sistema. como fazer isso tecnicamente, aí passo para os universitários. Está certo? Antes do eu responder, eu queria só dizer que é com muita satisfação que eu participo aqui dessa reunião, mas eu tenho um compromisso externo, eu tenho que fazer uma viagem agora para a Bahia, então vou ter que me ausentar. Eu vou pedir licença e deixar aí um grande abraço a todos. E durante o dia aqui, o Já, como que é o supermercado, superintendente adjunto da SFR, acompanhará vocês juntamente com a nossa equipe. Muito obrigado a todos e tenham um bom trabalho. Bom, a resposta mais imediata é não, hoje o sistema não contempla essa integração. Expandindo um pouquinho a discussão, o problema que a economia tenta resolver é justamente esse, necessidade limitada e recurso escasso. E a palavra protótipo é uma palavra importante, porque nesse contexto o que a gente fez? A gente concentrou recurso, esforço, numa necessidade pontual, que era uma necessidade da SFE. E eu acho que o próximo passo agora, como o Sandoval deixou em aberto, é justamente partir para essa integração maior com os agentes para não haver, para mais do que ferramenta, a gente ter um desenho de processo que facilite esse intercâmbio de informações. Então, hoje, num primeiro momento, o GGT atende uma necessidade da SFE, da agência. Mas, conforme o sistema for evoluindo e o feedback de vocês vai ser importante e sim, haverá essa etapa de testes para que as empresas se familiarizem com o ambiente e mandem críticas, sugestões, a gente começa a fazer o desenho melhor desse processo, desse sistema. Mas é um trabalho que vai exigir algum tempo. hoje a gente está fazendo isso para a SFE, num contexto de escopo que, de certa forma, já foi fechado por conta, enfim, questões contratuais, questões de transferência de recursos, mas eu acho que essa discussão é uma discussão que a gente deve levar para frente para o setor como um todo. E a agência já se mostrou disposta a isso e nós do INPE vamos assessorar essas discussões da parte técnica, da parte de limitação de produto, para ouvir os anseios de vocês. Está ok? Esse trabalho com o INPE embora o convênio assinado tenha uma vigência limitada em 2018, a gente prevê fazer novos convênios, renovações desse convênio ad eternum. A gente não tem uma previsão de quando de fato vai finalizar esse trabalho, até porque o trabalho vai ser de constante evolução, a gente já viu que as novas frentes não estão todas nem mapeadas, mas eu creio, poderia dizer com bastante certeza de que haverá uma possibilidade de fazer algumas integrações de uma forma mais ou menos como existe hoje com o sistema SIGET. O sistema SIGET é um sistema proprietário da ANEL que as empresas têm seus sistemas proprietários e que fazem de certa forma uma integração, existe uma coexistência das ferramentas. Eu creio que é possível sim a gente fazer uma coexistência e uma convergência de modo que atenda tanto os anseios da fiscalização quanto os anseios da própria empresa, que a gente vê a grande vantagem que é como a Taesa já está à frente nesse processo, de você ter registros, evidências fotográficas, evidências materiais das ações realizadas em campo, isso serve até como uma ferramenta para a própria empresa no momento de uma contestação de uma parcela variável, de alguma contestação judicial, então são ferramentas, são munições que a própria empresa vai se beneficiar com isso. E como vai ser mostrado mais tarde o sistema SIGET, as empresas vão ter seus acessos, seus cadastros individualizados, elas vão ter acesso às informações próprias da empresa, não às informações das demais, então as empresas vão ter acesso somente às suas próprias informações, e vai ser uma ferramenta que vai ser um alto ganho, e que a gente considera que essas expertise da Taesa possam agregar também valor a novas funcionalidades na ferramenta. Acho que temos um vasto campo para trabalhar e para evoluir nesse processo. mais alguma pergunta? Tchau. 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 Então, vou liberar. Tchau. 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 a gentileza de retornar impontualmente às 14 horas. Obrigado. Obrigado.